Uma carreta bitrem que estava estacionada na BR-153 no povoado Floresta, desceu desgovernada e em seguida bateu em uma residência a destruindo completamente. Na casa havia somente um adolescente de 12 anos que ficou embaixo dos escombros, sendo resgatada por terceiros. A equipe do SAMU chegou em seguida e a conduziram para o hospital regional. O corpo de bombeiros também compareceu no local. As informações que nós obtivemos foi que um veículo tinha invadido uma residência, rapidamente nós deslocamos para o local e chegamos aqui e constatamos que realmente o veículo tinha evadido a residência e desmoronou a residência. E segundo informações, esse veículo estava estacionado ali nas margens da BR e aí de repente ele desceu desgovernado e bateu aqui na residência. Por sorte que não teve nenhuma vítima com gravidade, só uma adolescente que estava aí, mas não se machucou com gravidade, apenas uma lesão leve. O procedimento do corpo de bombeiro é isolar o local, acionar a perícia, a PRF e após isso entregar para os órgãos competentes. O pai da adolescente, proprietário da casa, chegou minutos após o acidente. Agradeceu por não ter acontecido nada grave e espera que sua residência seja reconstruída. Não, é, eu estava para a cidade, né, fui buscar minha esposa lá e cheguei, ligaram para mim, tinham entrado no carro na minha casa aqui e eu cheguei a estar nessa situação aí, minha filha aí dentro. Graças a Deus não aconteceu nada de mal, né, demais. Machucou, mas não teve nada grave. Mas espero que eles façam minha casa de volta e tudo bem. É difícil, mas fazer o que, né? O pior poderia ter acontecido. O motorista da carreta, no momento do acidente, não estava no veículo e evadiu do local se apresentando em seguida no posto da Polícia Rodoviária Federal, por medo de alguma retaliação. O local foi periciado e a PRF não quis se manifestar sobre o caso, somente após o resultado do laudo pericial. O motorista da carreta, no momento do acidente, não estava no veículo e evadiu do local se apresentando em seguida no posto da Polícia Rodoviária Federal, por medo de alguma retaliação.